Estamos de volta com o Magazine Ao Vivo. E aí, essa semana é dia de fazer, semana de fazer compras para a sua casa? Então presta atenção porque chegou a hora de conferir as ofertas imperdíveis do Flash Atacadista. Olha só alguns itens que estão na promoção nesta semana. Arroz branco tiozito, tipo 4, 1,88 o quilo. Açúcar Manaus, 1,84 o quilo. Cerveja Skin, 350 ml, 1,54 a unidade. Abóbora Regional Macaxeira e Banana Prata, 1,48 o quilo. Presunto de Peru Perdigão, 11,98 o quilo. Salsicha congelada Yucumã, 4,28 o quilo. Margarina Deline, 250 gramas, 1,25 a unidade. Bisteca Bovina, 12,98 o quilo. Tambaqui Ruelo, músculo e peito bovino com osso, 8,48 o quilo. Tem filé mignon bovino, 23,98 o quilo. Garanta preço, produto e qualidade nas suas compras. Mire na economia e venha para o Flash Atacadista. Não perde tempo, hein? Promoção só esta semana. E agora a gente vai falar de como você pode ganhar dinheiro. Assunto que muito interessa, né Nath? É isso mesmo, porque a Diamantes Lingerie, a maior fábrica de lingerie do Brasil, vai te surpreender de forma segura e prática para conquistar sua independência financeira. São 11 anos de história, 46 lojas em todo o Brasil, mais de 350 mil itens. Na Diamantes tem lingerie que agrada a mãe, a filha e a avó. Dá só uma olhada nessas peças que as nossas modelos estão usando. Que lindas, né gente? E olha, a Diamantes Lingerie, ela veste toda a sua família, viu? Além das linhas plus size, tem moda praia, fitness, moda feminina. E uma linha completa para o homem, com cuecas e pijamas para os pais e para os filhos. Dá só uma olhada aqui no nosso modelo. Dá uma voltinha aí, para quem está em casa, dá uma olhada nas peças da Diamantes Lingerie. Olha só, gente. Maravilhoso, né? E olha, lá na Diamantes Lingerie tem novidade na loja toda semana. Você está esperando o quê? Aqui a gente cria oportunidades pra você. Passa em uma das lojas Diamantes, faça seu cadastro e garanta sua liberdade financeira. Tem duas lojas prontas pra te atender. Então corre pra loja mais próxima de você. Anota aí o WhatsApp das lojas. Tem o WhatsApp do Fier Alves, que é o 99220-7893. E do centro, 99412-6622. Obrigada, todos lindos! E olha, gente, agora é o seguinte, agora chegou aquele momento de você ganhar prêmios aqui no Magazine. É isso mesmo. Chegou o momento da brincadeira do meu tambaqui. Então vai ligando, 21-23-1020 é o telefone. Quem será que vai levar a oferta de hoje, hein? Você já está preparado? Pra começar já a semana aí com o pé direito, né? Então vai ligando, porque olha, a oferta de hoje você pode levar pra casa uma banda de tambaqui pequena pra duas pessoas, acompanhamento. Tudo isso é um oferecimento do Caboclo Culinária Amazônica. Então liga agora. Ele fica ali na entrada do aeroporto. Será que alguém vai levar esse prêmio pra casa hoje? Eu tô curiosa. Liga agora, 21-23-1020. Epa, que já tá tocando. Vamos atender. Oi, bom dia! Bom dia! Tudo bem? Com quem eu falo? Solange Alfieiro. Solange Alfieiro, você fala de qual bairro? Oswaldo Frota. Puxa vida, um grande beijo pra todo mundo do Oswaldo Frota. Que honra receber vocês aqui, ligando pro Magazine, ligadinhos no nosso programa. Ô Solange, você já conhece a brincadeira do meu tambaqui? Sim. Ah, é uma brincadeira muito famosa, né? Então, ó, pra você levar esse super prêmio pra casa, pra você aí ir lá no Caboclo Culinária Amazônica com seu marido, com seu filho, é só acertar onde tá o peixinho dourado aqui quando a gente for pescar, tá bom? Vamos lá, vamos pescar então? De 1 a 6, que peixinho você vai pescar, Solange? Puxa vida! Caiu a ligação bem na hora que a Solange escolheu o peixinho. Que pena! Mas olha, Solange, tenta ligar de novo aqui pra gente. E você que tá em casa, que tava tentando, continua, agora é a sua chance. 21, 23, 10, 20 é o telefone. E a oferta de hoje tá valendo uma banda de tambaqui pequena, mais acompanhamento, lá no Caboclo Culinária Amazônica, que fica ali próximo à entrada do aeroporto, tá bom, gente? Então, ligue... Opa, tá tocando já, pessoal, é rápido aqui. Oi, bom dia! Bom dia! Tudo bem, quem fala? Adélia. Adélia, é isso? Isso. Adélia, qual é o seu bairro? Nossa Senhora de Fátima. Qual é? Nossa Senhora de Fátima 2. Nossa Senhora de Fátima 2, é isso? Isso. Ai, que legal! Obrigada pela participação, Adélia. Vamos lá, então, pra você levar esse super prêmio pra casa, pra almoçar hoje, quem sabe, não sei se vai dar tempo, né? Porque vai ficar um pouquinho corrido, mas se não garantir pra hoje esse almoço, já tem o almoço de amanhã, Adélia. Vamos lá, então, de 1 a 6, você precisa escolher um peixinho, e quando a gente virar, ele tem que estar na cor dourada, tá bom? Fechado? Tá bom, vamos lá. Muita sorte pra você, mulher. Vamos lá, de 1 a 6, que peixinho... Não tem dica, não. Tem não, é de sorte mesmo, ó. Vamos lá, de 1 a 6, então, Adélia, que peixinho você vai pescar? Para o 2. 2? Isso. Vamos lá, então, vamos pescar o número 2. A Adélia falou que é o número 2, a gente vai saber agora se é ou não. Vamos pescando aqui, olha só. Ah, puxa vida! Não foi dessa vez, Adélia, não era o peixinho de número 2, mas olha, obrigada pela participação aqui com a gente, tá bom? Um grande beijo pra você, e ó, pra você que tá em casa, liga agora, 21, 23, 10, 20, a gente vai atender mais uma ligação, vai ligando. Enquanto isso, enquanto você vai ligando, a Luz vai dar um recadinho pra gente. Olha, hoje e amanhã, dia 11 e 12 de setembro, Manaus vai receber pela primeira vez o Congresso de Vendas Digitais. Que tal você aprender a ganhar dinheiro pelas redes sociais? Uma boa oportunidade, não é não? Então, o evento vai reunir os maiores especialistas em empreendedorismo na internet. E você vai poder conferir palestras e workshops com personalidades locais e também nacionais. E é o seguinte, os passaportes pra participar do evento estão disponíveis através dos sites. www.cvd2017.com.br E também você pode comprar na loja da Calvin Klein, do Amazonas Shopping e do Manauara Shopping. Lembrando que esses passaportes podem ser parcelados no site em até 6 vezes no cartão de crédito. Então não tem desculpa, né? Vão ser dois dias de muito aprendizado e que podem salvar você da crise, ganhar dinheiro na internet. Esse é o caminho do sucesso, Congresso de Vendas Digitais, hoje e amanhã, no Teatro Manauara. Não perde essa oportunidade. Será que já tem alguém na linha, Nath? Bora saber agora, a gente vai descobrir. Então, se não tem, já vai ligando 21, 23, 10, 20, tá tocando. Pessoal, aqui é rápido. Oi, bom dia! Bom dia! Tudo bem? Com quem eu falo? Com a Ketley em Aranha. Eita, que a Ketley tá animada, né, Ketley? Qual é teu bairro? Parque Malá. Um grande beijo, obrigada pela audiência, obrigada pela participação, Ketley. Olha só. Ei, obrigada. Ô, coisa boa, ficou muito feliz, né, de ter conseguido falar com a gente. Quem sabe levar esse prêmio pra casa hoje. Tô torcendo por você. Ketley, olha só, o peixinho de número 2 já saiu, não estava premiado. Então agora suas chances aumentaram, tá bom? Bom, de 1 a 6 você vai escolher algum peixinho, com exceção do 2, que já saiu, tá? Que número você escolhe, Ketley? Três. Três. Será que ela vai levar pra casa esse prêmio? Você tá sozinha em casa ou você tá com alguém? Oi? Você tá com alguém aí te acompanhando nessa manhã de segunda-feira? Tá sozinha? Não, eu tava com a família toda. Eita, coisa boa. Então eu quero ouvir grito se você acertar, tá bom? Quero ouvir palmas, quero ouvir barulho, mulher, tá? Vamos então pescar o número 3. Será que ela vai acertar? Vamos lá, cadê nossa varinha? Ai, 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 hein? Será? Vamos ver. Acertou! Parabéns! Eita, que tá todo mundo aí comemorando agora. Obrigada pela participação, Ketley. Um grande beijo pra você. Continua na linha pra falar com a nossa produção, tá bom? Pra ver como é que você vai retirar esse prêmio. Obrigada. E olha, lembrando que você também pode encontrar essas ofertas no site meutambaqui.com.br E olha, agora é o seguinte, tem estreia aqui na telinha da Record TV, não é isso, Ludi? Isso mesmo, senta aqui pra assistir comigo, porque olha, terça-feira, eu que amo reality show, já vou ficar ligadinha porque começa a Fazenda cheia de novidades. Todos são ex-participantes de outros reality shows e todo mundo tá super curioso, tem comentários de várias celebridades que podem estar, mas só vai ser confirmado amanhã na estreia. Quem serão os 16 competidores? Uma fazenda de cara nova com cenários deslumbrantes. A famosa sede onde os participantes ficam confinados também mudou. Foi totalmente reformulada e está mais moderna. Tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Novidade também no nome e na proposta do programa, que conquistou milhares de fãs Brasil afora. Agora a reality se chama A Fazenda, Nova Chance. E vai contar com a participação de peões que tem pelo menos uma coisa em comum. Todos eles já estiveram em reality shows e perderam. Por isso o nome, Nova Chance. A gente tem gente da própria fazenda, mas que vai vir pra uma nova. Tem gente do Aprendiz Celebridade, gente do Power Couple, gente do Masterchef e gente do BBB. E além disso, um participante que acabou de sair da casa. Ou seja, ele nem foi pra casa lavar roupa e já vai, vai se enfiar de novo. Ele saiu da casa do reality, a casa, nem chegou na casa dele e já está vindo pra cá. Roberto Justos vai comandar a apresentação do programa. Ele aprovou esse novo formato. Essa ideia de dar uma chance pra esses experientes participantes de reality show, todos já foram confinados de alguma forma, né? Todos já participaram desse tipo de show. Às vésperas da estreia, todo mundo se pergunta quem serão os 16 novos peões. Por enquanto, essa lista é mantida em segredo absoluto. Mas o diretor do programa avisa. Apesar dos peões já terem participado de reality show, nem adianta eles chegarem aqui achando que sabem tudo. A equipe de produção está preparando provas que vão surpreender até os mais experientes. Eles sabem onde eles erraram, então eles acham que agora vão acertar. Enquanto a gente está aqui gravando, tentando descobrir alguma coisa nos bastidores, a produção do programa está fazendo os últimos ajustes e o Justos está ali, prontinho pra gravar um piloto, como a gente diz em televisão. É um ensaio pra que saia tudo certinho no grande dia da estreia. A Fazenda Nova Chance vai contar com uma infinidade de recursos tecnológicos, que incluem as câmeras mais poderosas do mercado. Isso quer dizer que nada vai passar batido. Cada movimento dos competidores vai ser registrado. Isso sem contar os equipamentos de edição de ponta, que vão permitir que a história seja contada e mostrada por vários ângulos diferentes. E dessa vez, até a distribuição do prêmio vai ser de outro jeito. Conta aí pra gente, Justos. A Fazenda vai distribuir 2 milhões de reais de uma forma diferente esse ano, onde um pedaço desse dinheiro vai ser disputado por todos e o vencedor leva 1 milhão e meio, ou seja, 500 mil reais foi tirado do grande prêmio final para ser distribuído em provas. Então isso vai aguçar mais ainda a vontade deles de ganhar esses prêmios, esse dinheiro que vai rolar por aí durante o programa. Então anote aí, a Fazenda Nova Chance estreia nesta terça-feira, às 10h30 da noite. Muito bem, vamos ficar ligado nesse reality. Lembrando que aqui em Manaus é às 9h30 da noite, aqui na telinha da TV Acrítica Record. Então amanhã todo mundo de olho, né? Eu não perco, adoro. Também não. Gente, o programa de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta, logo depois do Hoje em Dia. Beijo, fique com Deus e assista agora a Lua Amazônia. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti